Olá, obrigado pela companhia, eu sou Nivaldo Prieto E vou transmitir o jogo ao lado de Paulo Vinícius Coelho Ô PVC, eu acho que os visitantes ficarão felizes se arrumarem um empate hoje, não é? Olha, seria um grande resultado para eles A torcida compareceu e o time da casa é mais equilibrado Não vai ser um jogo fácil não A temporada é longa, mas já está prestes a terminar Paulo Vinícius Coelho, é hora de buscar o último gás Ninguém pode sentir cansaço agora, Prieto Cada jogo passa a ser decisivo em um momento como este Bom, tudo se resume a este confronto agora, PVC Eles vão jogar pelo título É a realização profissional para todos os... Falta, podia sair cartão, mas o juiz preferiu levar só na conversa Não afinou e dividiu bem o zagueiro Sabe, eu sou uma erra Com muito orgulho Com muito amor Sabe, eu sou uma erra Carlos Alberto Perdeu a bola Perdeu a bola, devia ter passado antes Sabe, eu sou uma erra Com muito orgulho Álvaro Ele fez esse lançamento parecer fácil Toca de volta Toca de volta Vão tocando bem a bola por ali Eu sou um eu Eu sou um eu Eu caio da ponte Sobre o calor Sabe, eu sou uma erra Que pintura Lançou certinho Carlos Alberto Recuperam a bola Recuperam a posse de bola Sabe, eu sou uma erra Retomam a bola em ótima posição Lateral Vai ser cobrado o arremesso Sabe, eu sou uma erra Com muito orgulho Com muito amor Que boa bola para a área Fechou o marcador para trás Mandou para a área Bela roubada de bola Ganhou da marcação Roubou a bola Carlos Alberto Bola perdida Vacilou ali Falta marcada Eles vão fazer a cobrança por ali Falta perigosa, hein Prieto O goleiro deve ter problema Ele acha um companheiro livre Boa bola Segue levando a bola Faz bem a proteção Chute para o gol Tem que marcar dali Escanteio Não podem perder a chance De colocar a bola na área Que bela bola Carlos Alberto Não conseguiu evitar o desarme E ficou sem ela Carlos Alberto Enfiou Sai bem o goleiro Para ficar com a bola Foi bem e recuperou a bola Tentativa de longe Defendeu Olha a bola na área Vai ser só um tiro de meta O goleiro já vai cobrar O goleiro já vai cobrar Wilson Pressão na defesa Linda jogada Ele segue com a bola Olha que belo cruzamento Boa intervenção Boa intervenção da defesa Tribou muito bem Vai embora com a bola A Bedi Vai pintar o chute Essa aí entrou Gool Muita precisão Nesse chute Acho que ele colocou a bola Exatamente onde queria Olha a festa da torcida Que gol importante Para eles O barulho é Ensurdecedor O placar está inaugurado por aqui O apito final está próximo Fim de papo na primeira etapa É hora de descansar Já está valendo Começa o segundo tempo Parou o jogo com falta Bem marcada pelo árbitro Uma entrada muito forte O jogador parece ter se machucado Dominou a bola com categoria Que isso Muita força Pouco jeito A bola só não entrou Porque ele levou azar A jogada saiu direitinho Bola recuperada no meio Pode armar a jogada Um recuo de bola O goleiro vai ter que sair jogando Carlos Alberto O zagueiro não consegue tomar a bola Foi bem ali a zaga Para acabar com a festa O marcador nem viu por onde ele passou Fez falta por ali Não tem do que reclamar Essa falta pode fazer toda Pegou muito embaixo da bola E ela subiu demais Esse time tem um problema coletivo De falta de pontaria Eles não conseguem acertar o gol Recolhe no meio campo E tenta puxar o time para o ataque Retomam a posse de bola por ali Falta O juizão não pensou duas vezes Não me parece uma boa substituição Esse jogador fazia uma boa partida Ótima posição para o chute Bate logo no gol Jogo parado Vamos ver de novo o lance do impedimento O juiz marcou a falta e acertou O goleiro tenta organizar a barreira ali Chance perdida Pegou mal na bola Foi uma boa tentativa, Prieto Mas é óbvio Que ele está chateado Porque a bola não entrou Vamos! Bola com quem conhece Diego sai para o jogo Bola recuperada Que boa chegada da defesa Deram o bote na hora certa Foi um tanto fominha e perdeu a bola Essa saiu pela lateral Abedi Bola com quem conhece Diego sai para o jogo Será que ele passa pelo marcador? Bola com quem conhece Diego sai para o jogo A tendência é que o time melhore Depois dessa substituição Pelo menos tem o jogador descansado agora Henrique Está logo no gol Wilson Bola recuperada Boa entrada Boa entrada Ótimo tempo de bola Bola com quem conhece Diego sai para o jogo Desmontou a zaga com este lançamento O zagueiro não consegue tomar a bola É escanteio O técnico manda todo mundo ir para a área A tendência é que o time melhore depois dessa substituição Pelo menos tem o jogador descansado agora Olha o gol Estava no lugar certo e na hora certa para tocar para o gol de cabeça Bola com quem conhece Um gol para dar uma vantagem mais tranquila 2 a 0 O barulho da torcida é ensurdecedor Explodiram em alegria após o gol Passou como quis Que drible Não conseguiu ficar com a bola Abedi Wilson Vai mandar a cacete Uh Passou perto Seria um golaço Eu estou sentindo o time muito precipitado na hora de finalizar Ninguém tira a bola dele Vamos ver se sai a jogada Wilson Passou bem pelo marcador Que grande chance O goleiro não segura Goool Goool Que grande gol Que grande jogo Não dá para saber o que vai acontecer por aqui Olha a festa Eu imagino como este jogador está se sentindo agora Vai virando goleado em 3 a 0 Vai virando goleado em 3 a 0 Eles são os campeões Eles são os campeões A festa já é grande no gramado É hora de comemorar Eles são os campeões Que festa incrível Dá até para sentir o estádio balançando Eu me despeço agradecendo os ótimos comentários de Paulo Vinícius Coelho e a sua companhia Valeu pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau